Todos dizem que é mentira que eu te quero Pois jamais ninguém me viu enamorado Eu te juro que eu mesmo não entendo Arrasando meu viver desesperado Quando estou junto de ti estou contente Se estou só eu sinto a alma torturada Tenho ciúmes até do pensamento que possa recordar-te Outra pessoa amada Chora-me Mesmo com o passar do tempo Não esqueças o momento em que eu te conheci Olha-me Não há nada mais profundo Nem maior em todo o mundo Que nos momentos que eu vivi Beija-me Como um beijo apaixonado Como nunca fui beijado Desde o dia em que eu nasci Amo a mim Com paixão e com loucura E assim verás a amargura Que estou sofrendo por ti Quando estou junto de ti estou contente Se estou só eu sinto a alma torturada Tenho ciúmes até do pensamento que possa recordar-te Outra pessoa amada Outra pessoa amada Jura-me Mesmo com o passar do tempo Não esqueças o momento em que eu te conheci Olha-me Olha-me Não há nada mais profundo Nem maior em todo o mundo Que nos momentos que eu vivi Beija-me Com o mesmo apaixonado Como nunca fui beijado Desde o dia em que eu nasci Amo a mim Com paixão e com loucura E assim verás a amargura Que estou sofrendo por ti Não esqueça Música Anya